O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Qualquer que tenha sido seu estado mental, desde a infância até agora, esse não precisa ser o estado de sua mente pelo resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado. Você precisa desenvolver alguma intensidade e a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, de muitas maneiras diferentes. Então, em vez de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é, como maximizar quem você é, não é? Você tem déficit de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisso, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo. Eu ficava olhando somente para isso por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando somente para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Sabe, meu pai foi, academicamente, excelente a vida toda, mas, infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo, Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso. E, de noite, das sete às nove, todas as noites, todos nós, os quatro irmãos deveríamos estudar. Livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página. Eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula. Na página, uma partícula minúscula. Alguma marca no papel. Eu olhava apenas para aquilo. E isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma que eu ficava sentado lá por duas horas, apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra. Mas eu nunca olhava para cima, para aqui e acolá. Porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por duas horas, eu ficava apenas olhando para a partícula. Porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então... As pessoas pensavam que eu estava ficando louco. Porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Não. Quem decide que você tem déficit de atenção? Hã? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando. O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas. e tem de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, pode ser totalmente diferente. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Hum? Não evoluíram? Sim. No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Sim. Você... Você é um rapaz jovem. Existem garotas onde você mora? Hum? Eu sou um engenheiro mecânico, então? Não, tudo bem. Eu sou... Eu sou engenheiro mecânico. Existem garotas onde você mora? Eu perguntei. Não. Engenheiros, geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando, por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça. Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não precisa se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir. Então, é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada. Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula. Por que não achava aquilo interessante? Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho que tenho déficit de atenção? Não. Não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso. Então, agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança. Portanto, você tem déficit de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um suporte químico. sim, existe uma química trabalhando para a sua atenção. Em outras coisas, é necessário um pouco mais de esforço para se prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma paixão intensa por algo, aquele algo que seja importante. o que você achar que é importante. Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que qualquer que tenha sido o seu estado mental desde a infância até agora, esse não precisa ser o seu estado mental pelo resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer porque essa é a coisa mais flexível, mas você a transformou em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear. Eu estou perguntando. Você deve mantê-la o mais flexível possível, não é? Olá? Sim. Se você a transformou em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então, não importa que rótulos eles coloquem em você. se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para uma possibilidade maior, para ele, não existe fracasso. se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. a economia estava indo muito bem, quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior. Então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. Eu fico muito feliz, você estava fazendo, você estava no controle, então não quis interferir, a chuva estava ótima, o sol estava ótimo, tudo estava bem, mas você parou todos os ventos. Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação, mas, porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra, então os grãos surgiam. Agora você tem uma plantação de milho, sem milho. Então, várias situações na sua vida, você pode ou usar para ficar mais forte e melhor, ou pode se sentar e chorar. Essa é a escolha que você tem. Tudo, não importa o que aconteça, o evento mais terrível aconteceu em sua vida, isso também pode ser usado para seu crescimento e seu bem-estar, se apenas, se você tiver visto claramente, que os pequenos eventos da sua vida, quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes, todas essas coisas são apenas um trampolim, isso não é novidade para você, porque nessa cultura, eles introduzem isso em você por séculos, por milênios, eles te falaram, sua vida é sobre mukti, seu casamento, seus negócios, sua vida social, são apenas meios para chegar lá. Você vai com isso ou vai sem isso? Mas, quer você seja um sanyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti, sim? O objetivo não era apenas para os sanyasi, para todo mundo, é mukti. Se você puder andar sozinho, ande sozinho. Você quer uma comitiva indo com você? Você anda com uma comitiva? Essa é a sua escolha? Você quer chegar lá rápido? Ande sozinho. Você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente? Você vai com pessoas? A escolha é sua, mas o importante é que não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo. Assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida, tudo é benéfico. O aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico. Também é ecologicamente muito bom, sabe? O colapso. fracasso. Então, o medo do fracasso, o fracasso já é ruim o suficiente? Ter medo é colocar pimenta nisso, não é? O sucesso acontece a você não porque você o deseja, porque você o conquista. todos o desejam, ele vem apenas se você for capaz. A habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. Se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. infelizmente, um número muito grande de seres humanos durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos sabores. Não é porque há algo de errado com o mundo. é só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada. por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. neste momento seja qual for a natureza de quem você é agora por estar essencialmente acontecendo por escolha e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. seja lá o que for que sejam submetidas seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. para mais.